E aí galera aqui do meu canal TPLAYGAMERBR, beleza? Aqui me falou o Guto para mais um vídeo de Guto News. Bom pessoal, no Guto News de hoje eu vou falar para vocês sobre a Nintendo. Vocês viram que a Nintendo está com prejuízo? Pois é, a Nintendo está passando um grande aperto. O dono da Nintendo falou que não vai se renegociar. Como assim? Começou o ano agora e eles já estavam meio desistindo. Mas não é muito bem assim. É porque a Nintendo teria uma meta de venda dele nos últimos 3 meses que não atingiu nem a metade de vendas. Eles queriam render até 9 milhões de vendas nos 3 últimos meses. No Natal, onde o povo compra bastante videogames e tal. E eles não venderam nem a metade, eles venderam 2.8 milhões de consoles. Nem que o lançamento do Novo Mario não resolveu muita coisa. Então a Nintendo está passando um grande aperto. E por causa disso eles tomam prejuízo. A Nintendo Wii U vendeu bem menos nos 3 últimos meses que nos 6 meses anteriores. A Nintendo achou que eles iam vender em torno de 9.6 milhões de vendas. E vendeu 2.8 milhões. A venda foi bem menor para o console do Nintendo Wii U. Mesmo assim, ali no Natal do ano passado, com o novo lançamento do Mario, o Nintendo Wii U não subiu muito os índices de venda. E agora a Nintendo vai ficar mais um ano prejuízo e eles estão aí com 336 milhões de dólares de dívidas no ano, cara. Que tenso, né, cara? E um responsável também do Nintendo Wii, que não participou do Nintendo Wii U, ele disse que rapidinho eles vão sair do vermelho e vão correr atrás e trazer uma coisa mais inovadora para o Nintendo Wii U ou para a empresa Nintendo e subir. Por isso que a Nintendo está com as pernas bambas, é por causa principalmente do Nintendo Wii U, que não teve um índice bom de vendas a quanto eles queriam que vendesse, né? Eles têm a sorte que teve o Nintendo Wii, né? O Nintendo Wii U anterior que vendeu muito mais. Quem no Japão tem o Nintendo Wii? Quem no Japão que não tem o Nintendo Wii, cara? O Japão inteiro está infestado no Nintendo Wii. Os jogos do Nintendo Wii é mais vendidos que do Nintendo Wii U, apesar que são poucas pessoas que têm o Nintendo Wii U. Então a Nintendo ainda tem essa sorte, ainda. Tem a sorte que tem, como a gente está falando de Nintendo, tem a sorte que tem o Nintendo 3DS, que é o console portátil mais vendido do planeta, né? Que também não teve um índice muito bom de venda nos últimos três meses. Eles queriam vender 18,5 milhões, eles venderam só 13,8 milhões de vendas, então o índice foi bem mais baixo do que eles imaginavam. Então a Nintendo está aí meio que para baixo, cara. Espero que eles dão um jeito aí de conseguir subir, inventar alguma inovação, né? Tipo, algum jogo, por exemplo. Eu já pensei assim, deles fazerem um jogo diferenciado, cara. A Nintendo, o conteúdo dela, os exclusivos dela, é sempre os jogos de aventura, não são todos que curtem. Eu, particularmente, gosto bastante. E amigos meus que não gostam, cara. Entendeu? Então, os exclusivos da Nintendo não é muito agradável para todo mundo. E a Nintendo não está conseguindo acompanhar o vítimo da oitava geração, o PS4, Xbox One. Porque a Nintendo falou que o Wii U está junto com o PS4, Xbox One, oitava geração, né, cara? Mas eles estão aí com um sério problema, né? Então eu espero que a Nintendo consiga subir esses índices de vendas aí dos consoles dela, tanto 3DS, tanto Wii U. Porque se não, cara, a pessoa da Nintendo falir, tanto que seria um desastre, aí você fala, ah, eu não gosto de Nintendo, eu quero que foda-se. Cara, não é muito bem assim. Se a Nintendo, por exemplo, ela falir, cara, aí os consoles que tem atualmente, Playstation 4, Xbox One, a Microsoft e a Sony, vai meter preço, cara. Por quê? Porque não vai ter muita concorrência mais. A Nintendo foi descartável dessa concorrência. Aí vai ter só o Playstation 4 e o Xbox One, vai subir os índices de preço. E outra coisa, cara, o bolso da gente também vai diminuir bastante para a gente comprar um novo console, entendeu? Então eu espero que a Nintendo dê um jeito aí de conseguir subir os índices de venda aí dos consoles nos jogos dela. Então tudo mais é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje, eu fiz aqui mais um Guto News, né? Aí o esquema da Nintendo aí tá meio em crise, né? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então se vocês gostaram, como sempre, deixem o seu like de gostei para ajudar no vídeo, na avaliação do vídeo do canal. Se você não é inscrito, se inscreva-se. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, qualquer sugestão. Tudo mais é isso, galera. Fui, falou e até mais. Tchau! Tchau!